Música Oi gurias e gurias, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas E tem muita coisa linda e tudo baratinho que nem a gente ama Eu vou esperar que vocês gostem do vídeo E pra conferir as minhas comprinhas é só continuar assistindo Tem bastantinha coisa essa vez Tem as comprinhas do Black Friday Eu gravei um vlog nos dias, no dia que chegou Mas uma das compras eu tive que trocar Que eram calçados e eu tive que trocar Porque nenhum deu bem certo o tamanho do tênis Então eu acabei deixando pra acumular mais coisa Porque eles só chegaram agora, esses dias E tem bastante roupa e algumas maquiagens também Eu vou começar por essas do Black Friday então, que são mais antigas Mas assista até o final, que eu garanto que tu vai conferir muita coisa legal Eu vou começar pelas compras da C&A então, que são roupas Eu amo comprar roupa, mas eu amo comprar baratinho Eu amo calça de moletom Porque ela é de ser confortável e quentinho pros dias mais frios Ainda são estilosas, sabe? E eu acho legal montar uns looks assim diferentes Essa calça tava super baratinha, olha que linda Ela é toda nesse tecido cinza, é mescla que diz Tem uma escrita ali com uma estrelinha super fofa Ela tem aquele negocinho aqui embaixo, que fica mais justinho E ela é muito linda Ela fica um pouquinho soltinha assim, um pouquinho longe do corpo E eu tô louca pra fazer looks com ela pro blog Ela foi R$36,00, acreditem se quiser Por isso que eu amo promoção Agora as blusas que eu estou apaixonada A primeira blusa também da C&A é essa ombro a ombro Eu amo ombro a ombro, é tão lindo E ela é assim amarelinha E com essa estampa super tropical Que eu tô amando demais ela Justamente com o meu cabelinho azul Não sei se tá dando pra ver aí Ela dá um contraste maravilhoso Tem fotinho usando ela lá no meu Insta E ela foi R$30,00 apenas Maravilhosa E a outra blusa Que é essa vermelha Ela é de alcinha E tem esses babados super fofos na frente E eu não tinha nenhuma blusa vermelha E aí quando eu vi essa eu pensei Cara, né Vamos diversificar esse guarda-roupa Amarela também Eu não tinha nenhuma amarela Então botando mais cores no meu guarda-roupa E eu usei ela no Natal Tem fotos lá no meu Insta Tá, se tu quiser ver melhor a peça E essa aqui foi R$46,00 Também é um preço bom Não é assim super baratinho, né Mas o preço também é bom R$46,00 E pra fechar essa comprinha Algo que não empolga tanto a gente Apesar de que qualquer coisa nova Eu fico ansiosa pra usar Mesmo sendo meias Elas estão dobradinhas, tá É aquelas meias de aeróbica Que diz, né Que ela é mais comprida E eu aproveitei que tava na promoção Pra, né Já garantir Pra já garantir que eu não morra de frio no inverno E esse parzinho aqui Foi R$14,00 E normalmente tu paga no mínimo R$12,00 cada uma dessas, né E duas por R$14,00 tava ótimo Próxima compra, então Também do Black... A outra é do Black Friday Que foi a que eu tive que trocar os calçados Então foi na Dafit Eu comprei uma blusa Que eu vou mostrar primeiro Que também tem foto lá no meu Insta Tá, se tu não me segue Tu tá perdendo Que é essa blusa maravilhosa aqui Ela é cropped Ela é de poá E tem um coquidinho super fofo Ela é... Ela é em jeans E eu tenho essas bolinhas Ele é meio vazadinho Ela tem um zíper aqui na lateral E tem esse lacinho Essa parte embaixo aqui Pra dar um nozinho Que fica super fofo E eu amo E sim Eu não tô com o preço dela aqui Mas foi... Ela foi R$20,00 Se eu não me engano Os tênis estavam numa promoção Era Leve 13, paguei um Que eu sou dessas Eu amo aproveitar a promoção Eu vou começar pelo que eu mais amei nessa vida E que pra variar Já está lá no Instagram Esse tênis maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Do branco e rosa Ele tem tipo um Raiozinho aqui Super fofo Ele é daqueles mais abertinhos, sabe Esses tênis Os três ficaram grandes pra mim Teve um aliás Que eu tive que trocar Pra dois números menores Então na verdade Eu pagaria um dos três tênis Que vai ser Vai ser o próximo Que eu vou mostrar Que ele era R$82,00 Se eu não me engano É dado, né gente Porque é difícil arranjar um tênis por R$82,00 Então bom o preço Então esse tênis maravilhoso que eu amei O próximo Que também é muito fofo Que ele é com estampa de melancias Ai gente Vocês também são fofas como eu Também gostam de coisas diferentes Ele é cheio de melancias Tem algumas melancias cortadinhas Assim, super fofo Super, super E o terceiro Eu não falei a marca, né O primeiro que eu mostrei branquinho É da Five Blue E esses outros dois aqui São da Juicy It Juicy It, tá gente E o outro é esse vermelhinho com azul Bem diferente dos que eu tenho Eu achei legal Esse aqui foi o que eu tive que trocar Por dois números menores E eu já quero usar tudo O que eu não usei ainda, né gente Porque eu sou assim Presente de Natal de maquiagem Tem mais roupa daqui a pouco, tá gente Os pras maquiagens Que o papi me deixou escolher Escolher algumas coisinhas de Natal No site da Mais Uma Idosa E então Tem umas maquiagens baratinhas também A primeira é essa máscara de cílios aqui Que é o Poder Alongador Da linha Mulheres Incríveis Da Luizance Foi R$9,90 essa máscara E eu tô amando ela É muito boa A paleta maravilhosa Que eu estou usando no momento Que eu usei pra fazer essa maquiagem E vai ter tutorial dela No próximo vídeo aqui no canal Então não esquece de se inscrever Pra conferir o tutorial E ela foi R$19,90 Super baratinha E tem cores maravilhosas É a paleta Be Wonderful Da Ruby Rose O próximo é um batom lindo, lindo Da Mais Vaidosa É o primeiro batomzinho da marca que eu tenho E eu já adianto que a qualidade é ótima Esse aqui é o Amaro É uma cor linda E ele foi R$4,90 E o último que é um pincel Que na verdade é 2 Já tá fora da embalagem Porque eu já tô usando E ele é da Macrylan É o KP3 Barra nada Praço 5 Pra sombra E do lado Ele é achatadinho Com cerdas E do outro Ele tem aquela esponjinha Pra aplicar sombra Que foi R$4,30 Então foi super baratinho Meu presente de Natal Porque ainda teve o frete E eu sou uma filha muito legal Então não vou explorar assim E as últimas comprinhas Que eu também tô apaixonada Que foi no site da Marisa Que eu comprei esses dias Então chegou bem rapidinho Que são roupas Que estavam muito, muito na promoção também Vocês não vão acreditar nisso Eu vou começar pela blusa Eu consegui, assim Tava na promoção já Tudo por um preço muito bom E eu consegui em um site Lá um código de desconto Então Tipo, essa blusa era R$10 Ela ficou R$6,99 Se eu não me engano Então Tem uns reaisinhos Como foi R$30,00 de desconto Se eu não me engano Então baixou mais um pouquinho O valor das peças Tem essa blusa aqui Super lindinha Ela é um tom meio bedzinho Meio branco Tá escrito Baby E ela é de alcinha Ela tem Ela faz um X nas costas Eu consegui mostrar isso assim Ela faz um X nas costas E as próximas duas São calças Por um preço inacreditável Essa primeira É aquele estilo de calça Mom Jeans Que é inspirado nos anos 90 Então ela é De cintura bem alta E ela fica mais soltinha Sabe? Ela não é justa E ela tem uns bordados Coloridos De flores maravilhosos E foi R$41,95 Agora pasmem Ao olhar Para essa calça Gente Ela não é maravilhosa E por R$41,95 Eu tô Eu tô chocada Com isso Olha esses bordadinhos Maravilhosos Ela é muito linda Ela fica meio soltinha Assim Eu amei A próxima calça É uma calça skinny E ela é bem justinha A próxima calça Que foi R$21 É que tinha mais O frete ainda Então aqui eu tô falando O valor das peças Fora o frete, né Que é essa calça Que linda E ela é bem de cintura alta Também E ela tem vários botõezinhos Aqui na frente Eu achei bem bonita E diferente Ela tem essa lavagem Mais clara Na perna Com alguns detalhes Como se fosse um começo De um rasgadinho Sabe? E ela tem essa parte Da barra da calça Que é diferente Ela é descosturada Tem essas marquinhas Aqui de costura E a barra levemente Desfiando Que eu achei super legal Ela fica bem justinha Bem bonita Não sei se eu falei Mas foi R$21 Essa calça E foram essas Minhas comprinhas Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que eu não tenha Ficado muito longo Porque foi bastante minha coisa E eu amei tudo Falem aí nos comentários O que vocês mais gostaram E a Marisa Tá muito legal Porque eles continuaram Com os preços bons Só que uma vez Eu não sei se eu Que tinha azar De comprar umas peças Que no final Não eram muito boas E que acabavam Não durando muito tempo Mas agora Me parece que eles Estão com peças Com muito mais qualidade Tem mais roupas Estilosas Porque as vezes Parecia que só tinha Aquelas roupinhas Mais básicas Assim, sei lá E o preço Continua ótimo Principalmente quando tem promoção Né gente E é isso então Não esquece de se inscrever Aqui no canal Pra acompanhar todos os vídeos Deixa aquele like Pra ajudar na divulgação E me segue lá no Instagram Se tu não segue ainda Pra me acompanhar por lá também E sempre ficar ligado Nas novidades E conferir meus looks Também com essas roupas lindas Aqui E até o próximo vídeo Tchau